E aí, mano, você aí, tá querendo ganhar um dinheirinho, mano? Sério, depois que eu comecei a usar esse aplicativo, o Kwai, o Kawai, eu, mano, mudou minha vida isso aqui, eu tô viciado, eu não paro de usar mais, tá ligado, ó, como vocês podem ver, mano, convide um amigo e ganha até 60 reais, cara, é muito simples, você convida um amigo e ganha 60 reais, cara, olha isso, mano, 60 reais dá pra você colocar uns dimas aí e tentar pegar teu angelical vermelho, tá ligado, então é o seguinte, então é o seguinte, mano, baixa o Kawai, o link tá aqui na descrição, tá, você vai baixar o Kawai, assim que você baixar, ele vai pedir pra você colocar um código que tá aqui, ó, vai aparecer aqui pra você colocar um código, Você vai tá colocando o meu código que tá aí na descrição e também tá aqui na tela, fazendo isso, cara, você vai desbloquear pra você pedir pro seu amigo baixar o aplicativo e colocar o seu código que vai tá aqui no lugar do meu, no caso, tá ligado, então você pede pra ele colocar e assim você vai tá ganhando 60 reais, mano, e funciona, tá, eu garanto pra vocês que funciona, ó, como vocês podem ver, eu tenho 300 reais aqui, mano, eu já usei muito dinheiro daqui, isso aqui ajuda demais, mano, sério mesmo, então é nóis, mano, tamo junto, curte o vídeo. Mano, cadê você, ai meu Deus, vem cá, ué, eu morri, eu morri, eu morri, eu te dei mó capão. Eu vou no computador. Eu? Não vai não, não vai não, rapaziada, ó, o seguinte, mano, hoje é um vídeo muito esperado, o vídeo mais esperado do canal, porque hoje eu vou mostrar minha cara feia pra vocês, é o seguinte, mano, é o seguinte, ó, tô aqui com a minha namorada linda, dá um oi, mozona. Oi, mozona, oi, mozona, oi, olha lá como ela é linda, cabelo vermelho, toda vermelha, mas enfim, ou, em senhor, mas enfim, eu tô até nervoso, mano, é o seguinte, hoje o vídeozão vai ser x1 valendo o beijo, mano, a cada que eu fizer, a Lara vai me dar um beijo, entendeu? Vai ser na bochecha, talvez algum na boca, outro do outro lado da bochecha, o vídeo vai estar muito top, mas enfim, moora, pega o celular aqui. Eu gravei tudo bem. Chegou o grande momento, é, pra você me gravar, você tá me gravando? Tô. Beleza, ó, tô muito vergonha, mano. Ó, eu tenho barba, tenho cabelo grande, tá, esse aqui sou eu, não é outra pessoa, sou eu, beleza? Então deixa o like no vídeo aí, porque eu tô com medo. Não tô feio, fala aí, eu tô feio. Não. Eu tô feio. Tá lindo. Não tô, mas enfim, é isso, rapaziada, deixa o like então, tamo junto, buchismo aí. Ai, meu Deus, eu vou me repetir muito disso, né? Bom, rapaziada, é o seguinte, mano, é o seguinte, ó, eu espero não perder inscritos depois de ter mostrado minha cara feia, tá ligado? É, eu não sou tão feio assim, eu acho que eu sou mais bonitinho pessoalmente, mas isso não vem ao caso. Mas é o seguinte, a Lara ficou com medo de eu ir no emulador, porque você sabe que o pai é a massa. É claro, eu ia perder. Fica de poder terminar de falar, ficou com medo aí, tá com medinho, tá ligado? Então eu vou no mobile, tá? Mobile falido, ruim, de rude, não sei de quantos dedos aqui, eu só sei que eu jogo com a mão que eu tenho. Então pode começar e bora pro X1. Você explicou? Explicou o quê? Eu falei no começo que vai valer um beijo. Se eu fazer um kill nela, eu vou dar um beijo nela. Não, ela vai me dar um beijo, entendeu? Cada kill que eu fizer, eu vou ganhar um beijo dela e vocês vão ver, ela me dá um beijo. Então se vocês gostarem desse tipo de vídeo, já deixa o like, comenta aí, sei lá, mano. Vou começar. Eu vou sofrer bullying, mas vamos lá, mano. Bora que bora, pode start aí, mano. Start aí, bora que bora. X1zão insano, mano. Eu já esqueci onde é que aperta. Aperta o quê? Que arma eu pego. Pega a arma leve primeiro, para eu não ir ruim. Não, beleza, eu vou pegar um. É uma arma de boa, né? Ou você acha que é... Eu tô com a USP, menino. Tô de duas USP, na mão, você pegar o fim. Ah, mas não, você que pegou, filho. Oxi. É, porque eu não queria... Não tem nada a ver com os seus problemas, não, mano. Eu nem o DPI eu aumentei, tá ligado? Mas você tá me vendo, você sabe... Não, sai, sai, sai. Mano, o que foi isso, velho? Trocação de boot, cara. Trocação de boot, mano. Tá correndo com a arma na mão. Parece o bootzinho do rosto. Cadê você, mano? Brota as caras aí, mano. Brota as caras aí, que o bagulho vai... Eu vou te amassar, mano. Quero um beijinho, eu quero um beijinho. Não! Primeiro abaixo. Respeita a linha da sua capa, sem DPI, mano. Mobilezão ruim, ó. Insta play, ó. Era na hora, Zerimu. Ele da mãe, né? Era na hora, Zerimu. Hum... Ó, já vi ela ali, mano. Já vou dar umas balas nela aqui. Cadê, mano? O analógico, né? Porque é mobile, não pode chorar pra analógico mobile, não, mano. Tá ficando doido, mano. Cadê você? Ai, meu Deus. Vem cá. Ué, eu morri. Morreu? Eu morri. Eu te dei mó capão. Ah, mano, aqui eu tava vivo ainda, velho. Ah, não gostei, não gostei. Ah, mano. Que isso, meu ladrão é muito roubado. Tá ficando doido, mano. Ai, não. Bugou. Eu devia te dar a cara aí, mano. Você não dá a cara assim agora. Meu Deus! Meu Deus! Como que não contou? Como que não contou? Contou sim, mano. Contou? Contou, velho. Mas eu só não morri. Ué, que monte de capa que eu te dei. Monte de capa? Foi só peito, mano. Só peito, foi só peito. Eu te dei um monte de capa, velho. Rapaziada, a menina nem pegou o PC ainda e já tá dando capa, mano. Não! Ah, não deu tempo. A lenda. Você tá viva na minha tela ainda, amor. Olha aqui. Morreu agora, velho. Você morreu agora na minha tela. Mais um beijinho aí pro pai, mano. Mais um beijinho. Pode dar o beijo, mano. Não. Dois. Que? Corre, corre. Toma, toma, toma esse tapa. Mano, ela não vai me acertar daqui, né? Ela não tem visão. Sai! Vai, dá cara. Mano, parece x1 de boot, velho. Na moral, mano. Vai, dá cara, mano. Vai ficar se escondendo. Eu vou dar cara, hein? Meu Deus! Você não... Mentira, velho. Mentira, velho. Eu te dei capa. Ah, não contou nada, velho. Já divulgado. Ah, mano. Assim, eu não vou ganhar beijo, velho. Assim, eu não vou ganhar beijo, mano. Rapaziada, mas ela vai deixar matar ela aí, na moral, velho. Quer ganhar beijo? Mano, você tá... Ah, mano. Você tá em cima da chaminé, velho. Por que não vai? Mano, que dano foi esse, velho? Calma aí, mano. Ai, eu quero trocar de arma. Calma aí. Pega outra, pega outra. Não, pera aí. Deixa eu trocar de arma. Não, não vou esperar nada, não. Vou pra cima, filho. Vou rushante igual leão, mano. Eu vou te... Ah, não. Que isso? Que arma é isso. Atropiaram o ar, Zerimu. Ah, nossa. Já era, filho. Não clica, não clica. Oh, muito boa a arma, amor. Amor, sobe capa sozinho, doido. Parece regi, regi. Não sobe, não. Parece o famoso regis. Um regis, dito, regis. Vai, eu vou te matar. Não vai, não. Não clica, boot. Não clica? Você viu o tanto de capa que eu te dei? Já, mano. Três beijos já, hein, mano. Não tem graça. Olha onde eu tô aqui, então. Ó, chorona. Boot. Isso é desculpa de boot. Ai. Nossa, mano. Oh, você fica agachada, amor. Você tem que se movimentar. Você fica agachada é mais fácil de dar capa, velho. Eu não sei. Só foi um teco. Mais um beijo aí pra conta do papai. O pai vai solar o senão mobile. Quatro. Eu vou me matar. Oh, mano. Não vale se matar pra granada não. Tá ficando duro, mano. Eu vou sim, mano. E agora? Como é que muda? Calma aí. Eu só vou usar essa arma pra solar o C, mano. Na moral, ela é muito boa, minha irmã. Ai, que barulho foi esse? Ai, caramba. Mano, eu não te vi aí, velho. Ah, mano, aí, ó. Mas você tá chorando que eu vejo sua tela, mas eu tô sem fone. Eu não consigo ouvir os passos, mano. Aí, ó. Passei pro teu lado e não te vi. Ah, mano. Qual é isso que eu comprei, mano? Você tá roubando, velho. Mano, você tá ficando doido, mano. Você tá maluco, velho. Você fez barulho de medo. Medo? É doido, amor. Para. Você tá me assustando. Não, é sério. Rapaziada, se fez esse barulho, vocês vão ouvir, mano. Porque eu não ouvi nada, não. Eu que é Free Fire agora do horror. Bota a cara. Não! Mano, eu tenho a Sense tropinha. Não tem como. Mais um beijinho pra minha conta. Mano, não. Troca. Cinco. É. Que que eu que eu? Sai que suas ideias, mano. Sai que suas ideias, mano. Não vou te, velho. Pá de uma minha tela. Você tá olhando a minha? Ai, não, não. Não, não, não. Olha o dano. Olha o dano. Olha o dano. Vai, vai. Você vai voltar a cara. Eu vou te estourar teu colete, meu irmão. Vem. Ah! Mais um capa. Você é nóis. Quando você ficou... Ah! É só capa de qualidade. Olha, mano. Zerimu. Ah, mano. Instapray do mobile. Celular fraco sem DPI, mano. É um bagulho doido, velho. Não troca. Não troca mais um beijinho. Não tô gostando. Pode tirar essa arma aí. Tá bom. Vai, vai. Vou colocar deserto. Ai, eu errei o Hood. Não errei. Ai, eu errei o Hood. Mano, isso não vale, mano. Olha só. Vai, mano. Dá a cara aí, velho. Não. Eu tô te vendo. A tela da van, mano. Sai daí. Ai, eu errei. Olha só, amor. Deu delay? Lag mental o nome disso. Não é delay, tá? Não, calma aí. Deixa eu trocar de arma. Não, pera, pera, pera aí. Deixa eu trocar de arma, calma. Troca, amor. Não, calma. Não, amor. Calma aí. Pera aí. Errei, boy. Tô chegando. Ah, mano. Qual é, né? De perto é muito difícil de dar capa de deserto, mano. Meu dedo subou o dedo até o final da tela, mas não sobe, mano. Você trocou esse nome aí. Tá, beleza. Agora é a hora de ganhar, rapaziada. Agora é a hora do... É o final decisivo, né? Ah, não. É o final decisivo. Eu já vou ganhar. Então, já tô dando spoiler aqui pra vocês, mano. Vai, cara. Caramba, mano. Tô tomando dano da onde, velho? Meu Deus, mano. Bota a cara. Pode esconder. Bult. Não, amor. Pera aí, não. Eu vou rushar igual leão. Não, não. Eu vou rushar igual leão. Não, deixa eu relaxar igual leão. Ai, cara. Ai, cara. Ai, meu Deus, caramba. Ela tá aqui dentro. Eu morri? Morreu. Como? Eu carquei de doze de vocês. Olha, na minha tela eu passei deslizando bala na sua cara, um monte de dano vermelho, Eu carquei de doze de vocês. Ah, é, mano? Eu carquei. Ah, vou pegar aquela arma de novo. Ah, não. Você carqueou de doze, mano. Não vale usar doze. Não interessa. Pode tirar a arma da mão. Não. Eu quero meus beijos. Não. Vamos lá, mano. Sim. Vamos lá. Final Zera do X1. Sinceramente insano contra Kakaroto e Lara, mano. Vamos lá. Mano, eu acho que eu vou perder muito escrito, velho. Meu Deus do céu. Vai não. Não. Só metade só demais do que eu já perdi. Vamos lá. É que é só bom. Ah, não. Pode tirar essa arma. Essa arma é muito roubada. Olha lá, tropinha. Tá com medo. Tá com medo. Corre. Com essa aqui não tem como, tropinha. Insanamente insana o X1 aí. Valendo um beijo com a minha namorada. Se vocês curtirem, deixa o like. Compartilha bastante o vídeo aí. E é nóis, mano. E é isso, velho. E o último. Não adianta falar que eu sou feio, que eu sei que eu sou feio. Ah, não. E, não. Fica de boa aí, mano. Então é isso, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou. E eu fui. É isso. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.